Pessoal, estamos aqui com a Keila Machado, que é do Comitê dos Comitês, é da CUT e também é do Sintel. E aqui no Sintel está acontecendo a exposição do Livro Vermelho, festival de livros de política e tal. E a Keila vai falar um pouquinho sobre esse festival. Keila, conta pra nós. Olá, camaradas. Esse festival começou ontem e termina agora sábado, dia 3 de setembro. Nesse festival do Livro Vermelho, ele tem mais, ele conta com mais de 40 editoras e também temos debates, parte cultural. É maravilhoso. Venham conhecer a feira pra que a gente possa incentivar pra que hajam outras e outras feiras do Livro Vermelho. Feira com livro progressista, com debates progressistas, que é o que a gente precisa agora pra derrubar o ódio e pra derrubar também todos os fascistas que estão ameaçando a democracia do Brasil. É isso. Esse é o lema do festival. Bem, ó.